Oi! Hoje a gente está aqui para contar um pouco do nome do canal, do Porquê Panorama 81. A gente refletiu bastante durante alguns dias sobre qual o nome seria o ideal para o canal e das várias possibilidades, nenhuma delas tinha nos atraído tanto. Até que o Morani sugeriu Panorama 81. O Porquê do nome é o modelo do carro que eu costumo dirigir, que é um carro de 1981. A gente pesquisou um pouco sobre. É um veículo que foi produzido na Europa, cerca de 105 mil unidades e mais de 50 mil delas vieram para o Brasil. Era um carro que foi comprado pelo meu biso e quando ele faleceu passou para o meu nono. Nono no caso é avô, eu tenho descendência italiana. Depois disso passou para a minha família e mais recentemente sou eu que piloto a Panorama. Então a gente achou o nome coerente porque a gente já fez diversas viagens com ela e apesar de ser um carro mais antigo, ela anda bem. A gente consegue tranquilamente em freeways chegar na 110. E é muito divertido ver a reação das pessoas, principalmente quem teve a oportunidade de ver o carro quando ele era ainda nos anos 80 novo. E muitas vezes o pessoal acaba me parando ou nos parando na rua pedindo uma foto, para falar sobre o carro. Que ele realmente é bem antigo e se vê em poucos modelos bem conservados ainda. A gente já foi para Tramadaí, que é uma praia, região de praia aqui do Rio Grande do Sul. Para Torres, para Campo Ará do Sul e para alguns outros lugares mais distantes com ela. E foram experiências muito interessantes. A gente já uma vez apostou corrida com um caminhoneiro, que ele insistia em ultrapassar. Eu não sei o que acontece, mas parece que as pessoas não gostam muito de estarem atrás de um carro antigo. Mas a Panorama não perde muito para a maioria dos carros. E em função dela, é o nome do canal. Comenta aqui se você conhece algum modelo de carro antigo. Ou se até mesmo o Panorama já não passou na sua história e na sua família. E se você gostou desse vídeo, dá o like, a curtida aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se puder, compartilha com os amigos mais próximos. Até logo!